Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por favor, eu me agradeço, muito obrigado Eu te amo e me agradeço Algumas, moças com você, eu te amo Não, eu não sei se fô, mas eu não tenho que agradeço Eu não sei... Cara, eu não sei se não Ele, ele, se tornou a vida de origem, e ele, ele, se tornou de a vida de um caminho. E, no fim do fim, ele, ele, a seu vida para salvar. Ele, 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 se tornou a vida de um jovem. O que ele, 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 ele. Obrigado por assistir 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 それはただの お前は それが お前の リンさんへの あなた お前の クレア だから お前の 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 なの お前の 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 お前の